Recomeçam os confrontos pesados no leste da Ucrânia e multiplicam-se as vítimas. Pelo menos 24 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido aos combates entre rebeldes russos e militares ucranianos. Segundo Kiev, os rebeldes pró-russos lançaram uma ofensiva de grande envergadura perto da localidade de Marinka, a 20 quilómetros de Donetsk. Os rebeldes negaram as acusações, mas confirmaram que ocorreram combates perto destas localidades. Hoje, o presidente ucraniano Petro Porotchenko denunciou que, neste momento, existem 14 batalhões russos com mais de 9 mil homens no território da Ucrânia. A concentração de tropas russas na fronteira com o Estado ucraniano é maior do que no ano passado. Perante o aumento da violência, também Moscou toma posição. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Labrov, denunciou nesta quinta-feira que o processo de paz no leste da Ucrânia pode explodir em pedaços devido às ações de Kiev. Os ataques desta madrugada destruíram totalmente o mercado de Marinka, a OSCE, cuja missão é observar os acontecimentos no leste da Ucrânia, baseada em Donetsk, confirmou o regresso da violência.